Boa noite, eu estou aqui com o Cid, e hoje a gente vai falar desse livro fantástico, Castelo de Otranto. Cid, começo te perguntando isso, você acha que trazer a história e o mal sobrenatural ou alguma coisa assim foi a grande inovação desse autor? Boa noite, Afonso, obrigado pelo convite, sempre um prazer falar sobre o Gosp e sobre o Alpo, especialmente, que é um autor que eu respeito muito, admiro muito, e eu acredito que, de certa forma, para a gente entender a inovação dele, é bacana a gente pensar que essa volta ao passado já era feita de diversas formas, tanto no teatro quanto na poesia e mesmo na prosa, então não é exatamente esse o ponto de ruptura dele. Trabalhar o mal e o sobrenatural também não são novidades naquela época, a gente tem uma série de obras que já faziam isso. Eu acho que o que acontece no Alpo, para a gente entender qual foi a inovação dele, é basicamente assim, a gente olhar para o que havia antes e para o que passou a existir depois dele. Então, para isso, a gente precisa pensar um pouco no contexto de produção, o que acontecia ali na Inglaterra naquele momento, a gente está falando do século XVIII e de meados do século XVIII, para ser uma abordagem um pouquinho mais específica. Então, a gente está falando de um período que o século XVIII estava atravessando um movimento político, filosófico e estético na Inglaterra que os historiadores e os críticos também chamam hoje como revival gótico, um revival gótico, um renascimento gótico, e na Inglaterra a gente encontra isso muito como o Gothic Revival. Então, é algo que é estudado em diversas esferas diferentes, então você vai encontrar estudos de mobiliário, estudos arquitetônicos, estudos de paisagismo, estudos de jardinagem, além, claro, de estudos políticos, filosóficos, estéticos e literários. E essa parte desse contato da literatura como uma expressão do renascimento gótico começa com Horst Walpole. Mas o que acontece, basicamente, é que é o seguinte, nesse período, você já teve o iluminismo, já existe uma consolidação de boa parte ali dos preceitos dessa mentalidade iluminista, ou seja, você já tem um consenso de que certas coisas não podem ser tratadas como verdades absolutas. Então, existe uma tolerância em relação às pessoas que têm suas crenças, que têm medo de fantasmas, medo de maldições e de bruxaria, etc., mas convencionou-se tratar esses assuntos com algo que querado. Nós estamos falando de uma reação... Nós estamos tratando de uma reação àquela, por exemplo, caça às bruxas, tudo isso, né? Exato. Basicamente, o que acontece é, em diversos países, especialmente ali na Europa, mas depois isso vai se irradiar por outros países de outros continentes, você começa a ter a ideia de que a razão, a lógica, que o empirismo são valores em si só. Você não tem, por exemplo, uma desconfiança dessa espécie de abordagem mais cética do mundo mais. Você começa a aceitar que as coisas precisam de uma explicação para serem tratadas como verdade. Então, você começa a separar um pouco a visão de mundo mitológica, a visão de mundo mágica, de uma visão de mundo um pouco mais materialista, um pouco mais científica, né? E, basicamente, isso se irradia para todas as áreas do conhecimento, né? Para todas as camadas da sociedade, todas mesmo, né? Então, assim, seja por discussões que vão circular nos meios letrados, seja no dia a dia, essa discussão passa a permear a mentalidade da época. Então, o que era crença, muitas vezes, passa a ser crendice, né? O que era uma mitologia, uma visão de mundo, passa a ser superstição, né? E aí, você tem, então, uma reação na literatura, porque a literatura, ela começa a deixar de seguir modelos centenários, né? Que já eram consagrados, né? Como na Inglaterra, você tinha o Romance, por exemplo, e a Tale, né? A Tale eram histórias curtas, narrativas curtas, sobre personagens extraordinárias, com monstros, com batalhas, com lendas, né? E tudo descrito de uma forma, assim, bastante sucinta, né? Com pouca profundidade, né? E os romances eram obras em prosa, um pouquinho mais longas, ou também narrativas em versos, que também vão tratar dos mesmos temas, só que de uma forma um pouco mais aprofundada, né? um pouquinho mais cheia de reviravoltas, mas são temas que a gente vai encontrar, por exemplo, nas novelas de cavalaria, no círculo arturiano, né? Então, é algo que não era considerado parte de uma produção de prestígio, né? Era algo que era lido como um passatempo, basicamente, né? E quando chega o iluminismo, quando chega essa transformação dessa mentalidade europeia, e junto com isso, um avanço da burguesia sobre terrenos onde a aristocracia antes dominava sozinha, né? Na Inglaterra, por exemplo, a burguesia pode comprar títulos de nobreza, né? Então, começa a ter uma confusão entre quem detém o título por tradição familiar e quem detém o título por poderio econômico, né? Então, assim, uma pessoa de uma família plebeia, sem tradição, que enriquece construindo um pequeno comércio, poderia comprar terras e títulos, né? Que antes eram restritos à aristocracia, né? Então, começa a haver uma reação da aristocracia no sentido de querer buscar uma maneira de se distinguir dessa nova classe social, que para eles era vulgar, né? Que era a burguesia, que para eles não tinha bom gosto, etc. Então, enquanto a burguesia estava valorizando e comercializando essa nova literatura que surgia, que era o romance, né? A novel e a short story, né? Substituindo a tale, né? Você tem, então, esses dois novos gêneros, né? Que são muito reminiscentes de outras coisas, de outras narrativas longas que já eram feitas séculos atrás, mas que ganham uma nova maneira de você abordar, estruturalmente mesmo, o tempo, o espaço, o personagem, né? A narração. Então, você moderniza a narrativa longa com a novel, né? Só que os temas que são propostos inicialmente são temas mais mundanos. Então, é um naufrágio, é um casamento frustrado, né? Esse tipo de história, né? A história de um menino pobre que vai tentar sobreviver nas ruas. Então, assim, são temas que não têm nada a ver com aquele repertório imaginário medieval e mitológico e das superstições, né? Lendário. E o que acontece? O Walpole... Isso remete um pouco ao prefácio, né? Não é? Onde ele cita isso, não é? Exatamente. O Walpole, ele vai descrever a iniciativa dele da seguinte forma, né? Quando ele vai assumir a autoria do Castelo de Otranto no segundo prefácio, né? Porque ele publica o Castelo de Otranto como se ele tivesse encontrado um manuscrito italiano ali da Idade Média. Então, ele atribui esse prefácio a uma pessoa inexistente que seria um tal de Onufrio Muralto, né? E ele vai fazer um prefácio falso, como se ele tivesse descoberto esse grande achado, esse grande manuscrito perdido, né? E, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que aquilo é uma amostra muito boa da mentalidade católica medieval, né? E ele vai também dizer que existe toda uma carga teatral nessa obra e vai até lamentar o fato de não ter sido feita uma peça sobre o tema, mas sim algo em prosa. Depois que ele lança o Castelo de Otranto, a obra faz muito sucesso. Ela é adaptada como conto poucos meses depois para ter uma maior circulação no periódico literário. Ele começa a perder um pouco a insegurança que ele tinha em relação a assumir a autoria e ele lança depois uma segunda edição com um segundo prefácio em que ele assume a autoria e ele, então, dá um subtítulo que é Uma História Gótica. E aí, ele vai, com isso, fazer uma reflexão sobre qual foi a proposta dele. E ele vai dizer que ele vai misturar, mesclar... Um castelo meio medieval? Oi, desculpa, não ouvi. Se eu puder repetir, que deu uma travadinha. Ele construiu um castelo medieval, né, o All Hope? Sim, sim. Assim, basicamente, o que ele faz com o castelo é a mesma coisa que ele faz no romance, se a gente for pensar. Porque o que ele propõe no romance? Ele fala, olha, eu estou misturando o velho romance com o novo romance. Ou seja, ele está misturando romance com novel. Então, é uma obra que estruturalmente traz as novidades dessa narrativa mais moderna com uma construção de personagens um pouquinho mais elaborada, com o tratamento do espaço um pouquinho mais elaborado, com mais descrições, com o tratamento do tempo um pouco mais elaborado, que é, inclusive, você imaginar que a obra se passa num momento que você reconstrói, inclusive tentando reconstruir a linguagem, a personalidade dessas pessoas, e com uma narração ali que, hoje, para a gente, não tem nada de muito moderno, mas que já era ágil, já era bastante frenética para a época ali. Então, assim, com aquele monte de reviravolta, tem um momento de alívio côno, e o castelo dele, que, na verdade, não é um castelo, é um grande casarão que ele comprou nos arredores de Londres e ele foi goticizando, ele foi, aos poucos, reformando durante 40 anos para que ele incorporasse elementos arquitetônicos neogóticos. Então, é basicamente uma mistura ali do rococó da época, com todo o conforto das construções modernas da época, com o que havia ali de pesquisa dele sobre a arquitetura medieval, porque ele tinha uma pesquisa muito longa, durante muitas décadas ele visitava construções medievais, construções contemporâneas a ele, que eram pseudo-medievais, que tentavam se passar por construções medievais, e construções neogóticas, que eram construções que não tentavam se passar por obras medievais, que estavam preservadas pelo tempo, mas que incorporavam alguns elementos, e de uma forma até meio anacrônica, porque, se você for olhar, o Walpole vai colocar elementos de catedrais góticas, por exemplo, na lareira dele, na biblioteca dele. Então, o uso que é feito dessas peças arquitetônicas e ornamentais está descontextualizado. Então, se você pensa, poxa, você tem uma arquitetura sagrada, você tem ali uma proposta de distribuição do espaço para a catedral ficar mais alta, usando ogivas, a ogiva passa a ser um ornamento para algo mundano, como uma lareira. Então, o que ele faz é ele tira elementos do contexto original, sagrado, das construções religiosas, e aplica dentro da sua própria casa. Então, isso é um neogótico, você tem um afastamento da funcionalidade original desses elementos por motivos puramente estéticos. Então, ele está misturando a aparência antiga com a funcionalidade moderna. Você tem o banheiro, vai ser um banheiro moderno, não vai usar um espaço para se aliviar como era feito na Idade Média, mas você tem essa consciência de que algumas coisas você absorve e algumas não. E é isso que ele faz no romance. Ele vai assumir que ele está embarcando nesse novo gênero que é a novel, mas deixando de recusar os temas que ficaram para trás. Ele está, então, olhando para esses temas que já estavam meio caducos, que já estavam meio obsoletos, e dizendo por que não continuar a usar esse repertório dentro desse novo gênero. E essa é a grande inovação. Então, quando ele fala olha, eu estou abrindo espaço dentro do romance moderno para temas que já não são considerados mais literalizáveis, vamos dizer assim, ele cria uma ponte que não existia de uma forma tão explícita ali. E aí, o que ele faz? É como se ele estivesse tomando essas crendices, essas coisas que já eram consideradas ultrapassadas e que já eram meio constrangedoras, era constrangedor você falar que tinha medo de fantasma. Então, ele, inclusive, tem excursões que ele fazia para localidades onde as pessoas visitavam casas supostamente mal assombradas e pagavam para entrar e testemunhar uma aparição fantasmagórica e ele vai para desmascarar o que ele considera que é uma fraude, ou seja, ele já tem uma mente que olha para esses fenômenos com ceticismo e ele faz, então, o uso dessas temáticas de uma forma muito consciente, mas dentro de um projeto estético em que ele está tomando esses temas quase como se fossem espólios de guerra. Então, o iluminismo venceu. O iluminismo venceu a mentalidade medieval. Mas, em vez de ignorar a construção mental, a construção imaginária que foi feita séculos antes, ele passa a tratar desses temas de uma forma um pouco mais lúdica, de uma forma um pouco mais focada no entretenimento. Então, quando ele fala de fantasma, ele está colocando o fantasma a favor de uma narrativa, de um processo, de uma sequência narrativa. O fantasma com o papel de ser um revelador de algo que está errado. O fantasma como alguém que vai trazer alguma ajuda, alguma dica de como solucionar o problema. Então, assim, não é o fantasma como o ponto central de uma narrativa sobre uma tentativa de provar que fantasmas existem, por exemplo, como era comum antes. Você pensa um texto sobre fantasmas no começo do século XVIII, até a década de 1830, por exemplo, 1840, era muito comum que eles tentassem convencer o leitor de que fantasmas existem. Não era colocar um fantasma como parte de uma leitura de fruição estética. Então, o que o Alpon faz é buscar o que na época estava muito em voga nas discussões estéticas, que é o sublime. Então, enquanto, durante muito tempo, os poetas tentavam buscar o belo, tentavam buscar o que era o educativo, o moralizante, o instrutivo, do meio do século XVIII para frente, uma busca, como se fosse uma, sabe, a corrida do ouro? A gente teve a corrida do ouro nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a gente teve uma espécie de corrida do ouro, mas estética, e não era atrás de ouro, era atrás do sublime, que tinha acabado de ser revisitado na poesia, pelo tratado filosófico do Edmund Burke. Escreveu um tratado filosófico acerca da origem das nossas ideias do sublime e do belo. Então, assim, logo depois, o Alpon vai fazer o cançá-lo de Otranto. E ele já tinha uma preocupação com o sublime. Ele já falava para as pessoas, olha, vocês precisam conhecer as pinturas do Salvatore Rossa, que era um pintor italiano do barroco, que era considerado um grande sinônimo de produtor de efeitos do sublime. Ele falava, vocês precisam conhecer o Piranese, que era também um italiano que criava desenhos muito intrincados, assim, de inspiração arquitetônica, que vão fazer ali paisagens romanas, das ruínas, etc., mas também vai criar paisagens que não existem. Então, ele tem uma série de desenhos chamada Carcere d'Invenzione, que é tipo prisões imaginárias. E nessas prisões ele vai fazer escadarias, locais altos, muito cheios de degraus e claustros e lugares escuros, assim, como se fossem castelos-prisões de alturas impossíveis, de espacialidades impossíveis. E o Alpo vai pedir para as pessoas estudarem isso, conheçam isso. A gente precisa trazer isso para a Inglaterra. A gente precisa trazer essa sensibilidade para a Inglaterra. É um esforço que ele vai fazer por meio de cartas. Ele escreveu milhares de cartas. Então, assim, se você pegar a universidade, eu acho, não sei se foi Stanford ou Yale, não lembro agora, compilou as cartas dele em 50 volumes durante 40 anos. Não, 40 anos ou 70 anos, não lembro. Mas foi um trabalho, assim, de gerações estudiosas. Então, ele era um missivista, muito ativo. de uma influência alemã que surge aí, é isso? Talvez? Muito italiana, na verdade. Eu acho que mais italiana do que alemã, nesse momento. Porque a Itália, desde a Renascença, tinha passado a ser sinônimo de bom gosto. Então, assim, a Itália, na Renascença, ela virou um epicentro estético do mundo. Só que a Itália, ela olhava para a Alemanha, para a França e para a Inglaterra com um certo desprezo, porque esses foram os países que migraram para outras formas de idealização artística. Então, quando você sai do românico e cai no gótico, ali na arquitetura, os renascentistas vão se ressentir disso, porque eles estão tentando reativar a paixão e o respeito pela arte da antiguidade. Então, a arte romana para eles é um índice da perfeição, é sinônimo do equilíbrio, sinônimo do bom gosto. E eles vão taxar essa arte francesa, especialmente das catedrais, como arte gótica, como se estivesse querendo falar, olha, isso é uma coisa de um gosto inferior. Então, tem a ver com os godos, esses povos bárbaros que invadiram Roma, que saqueavam, que eram destruidores de estátuas. Então, eles não têm respeito pela arte e eles são vândalos. Vândalos e godos são povos germânicos que invadiram Roma. Então, para eles, se você falar, isso é coisa de vândalo. É igual você ouvir, a pichação, a arte de vândalo. Para eles, essas catedrais esquisitas é coisa de vândalo. Mas eles falavam gótico e não vândalo. Para eles, o sentido que a gente dá para vândalo, eles davam para gótico, que era um povo que causou mais estragos ainda em Roma. Então, assim, a Inglaterra, durante a Renascença, ela foi... É... É... Não, é... Eu queria perguntar uma coisa. Assim, se diz que o Horace era gay, né? E você sente aí um certo patriarcado que assombra e, sei lá, tanta coisa recalcada nessas masculinidades da época. Como você vê esse sentido? Sim, sim. Eu acho, inclusive, só para terminar o raciocínio, que o que eu vou falar agora sobre a Inglaterra tem muito a ver com essa questão também. Porque é o seguinte, você imagina que durante a Renascença, então, tem essa construção de uma nova categoria estética, que é a categoria gótica como estética, que antes era só um gentílico, relativo ao povo dos gobos. Então, você tinha os visigóticos, os ostrogóticos, aí, de repente, vira uma forma de você descrever um tipo de arte, que é a arte medieval, de países ali da região mais central da Europa, ali do norte da Europa e a França também. Então, o que acontece? Existe uma sensação de que a Inglaterra e esses outros países estão postos na berlinda por esses grandes renascentistas. Eles são criticados, então, eles são sinônimos de mau gosto. mas quando chega o barroco e esses países começam a... Eles continuam olhando para a Itália como uma irradiação de arte, de diretrizes estéticas, etc., os ingleses começam a colecionar os quadros barrocos, começam, porque eles não conseguem mais encontrar muitos quadros renascentistas disponíveis, então eles vão pegar o barroco e o barroco já é diferente e o barroco já tem características que vão reverberar no gótico. E aí eles tomam uma postura que é basicamente assim, certo, se eles nos chamam de góticos, se os renascentistas chamam todos esses povos que estão ao norte de góticos, como se nós tivéssemos mau gosto, então nós somos góticos, sim. Então a Inglaterra que não tem uma relação com os povos que invadiram ali o Império Romano nunca foi povoada por godos, você tem outros povos, os anglos, os saxões, etc., os celtas e até os romanos também, mas eles começam a ver uma chance de reafirmar a sua identidade ressignificando esse termo. Então eles falam, se você está me chamando de gótico, então nós somos góticos, sim. E eles começam a procurar na Suécia, por exemplo, entre os godos, as origens da monarquia inglesa, as origens da ideia de Estado que predomina nos Estados germânicos contra os Estados que estão ali organizados ao redor do Papa, os países católicos, etc. Então começa um movimento que você tem o prosetantismo, então os protestantes vão fazer essa ruptura com o Papa. Depois eles começam a querer uma ruptura mais profunda ainda com o mundo mediterrâneo, com o mundo latino, que inclui o renascimento gótico, que é esse movimento que eu falei. Então é como se algo que estava sendo reprimido por uma crítica estética de repente reflorasse e ressignificado. E o Alpo fala uma das coisas que nós, como ingleses, temos como prerrogativa é a liberdade para sermos ridículos quando quiser. E ele fala isso porque os franceses criticavam muito esse neogótico. Então ele fala nós temos a liberdade de fazer o que a gente quer. Nós somos um povo livre. Então eles não se veem como uma antiga colônia de Roma. Eles não se veem como uma antiga Bretanha. Eles começam a contar a história deles a partir da Idade Média. E por isso que o gótico tem tanto valor para eles. É como se eles apagassem o passado romano de escravidão, de colonialismo romano. E eles nascem, eles passam a existir com os cavaleiros medievais, com os reis. Então assim, é uma forma de nacionalismo muito focada nessa reescrita da história. E aí o que acontece? Isso traz um empoderamento para a aristocracia inglesa que tinha recebido do Henrique VIII as construções religiosas, as abadias, as igrejas que foram confiscadas do Papa para distribuir para os nobres que apoiaram ele na criação da igreja anglicana. Então eram nobres que estavam fortalecidos e que estavam vivendo em ruínas de abadias medievais, estavam vivendo em ruínas de igrejas, de mosteiros. E como é que você fala? Fala, eu sou um nobre que vivo numa ruína. Aí você fala, não, isso aqui é um símbolo da tradição da minha família. Minha família é tão antiga que herdou dessa distribuição do Henrique VIII, terras que eram do Papa. Então passa a ser um símbolo de poder nessa antiguidade. E eles começam a construir castelos em ruínas para poder parecer que são mais antigos e mais tradicionais do que eles são. Então é como se algo que antes era visto como algo do mau gosto, algo vergonhoso, passasse a reaflorar com essa ressignificação, com essa nova valorização. e o Walpole tem uma história pessoal em que ele vai fazer esse esforço para discutir o gosto. Então ele vai discutir muito, ele vai criar uma espécie de concílio, ele fala que é o concílio do gosto, o concílio de Strawberry, que é Strawberry Hill. Então ele recebe nobres na casa dele para discutir bom gosto, o que é o bom gosto nas artes. Ele era muito rico, ele era filho do primeiro-ministro, ele era um conde, ele era o conde de Orford. Então assim, basicamente é um cara que tinha muito tempo e muito dinheiro para viajar, para ler, ele montou uma biblioteca com tomos medievais e ele tinha esse privilégio da liberdade aristocrática, ele tinha que fazer o que ele queria. Ele estava muito acima de qualquer escrutínio moral. E entre as liberdades que ele toma, é muito claro, quando você lê as biografias dele, que ele era ou bissexual ou homossexual. Existem muitas histórias, inclusive de decepções dele com pessoas que de alguma forma ele acreditava que tinham algum tipo de interesse por ele, mas que depois estranharam a maneira como ele buscava se relacionar com essas pessoas. Houve casos casos de ele passar um tempo isolado, meio desgostoso, quase num retiro, por ter sido praticamente exposto publicamente por pessoas que davam a entender que haviam sido assediadas por ele ou procuradas por ele. Então, existe essa questão e no caso do Walpole, isso se reverte não só nas construções dele, na casa dele, que é uma estética bastante camp, é um símbolo muito forte dessa estética camp, Strawberry Hill, esse lugar que ele construiu, é uma referência mesmo, nas formas de ele se vestir, se você for pegar a Luciana Cunucci, ela tem um texto muito bacana nesse livro aqui, que a gente lançou, que é o Matizes do Gótico, que ela organizou junto com o Júlio França, e aqui tem um ensaio dela enorme e belíssimo sobre o Walpole, comemorando o tricentenário do Walpole no nascimento dele, e basicamente ela vai falar um pouco sobre as vestimentas dele, então tem dias em que ele recebe convidados com uma gravata feita de madeira, por exemplo, uma gravata esculpida na madeira, então assim, são coisas que estão dentro de uma percepção do extravagante, e o extravagante nesse contexto do camp vai gerar também uma estética queer, então assim, você entrar numa casa em que o teto inteiro parece uma irradiação de colunas góticas medievais, feitas com papel machê, com paredes completamente pintadas e forradas de quadros e uma lareira que parece tudo isso era uma uma espécie de amostra muito impactante de quão comprometido ele estava com esse projeto estético, e ele era muito leve em relação a isso, sabe, ele lidava com isso tudo como assim, fala, olha, a gente não quer ser melhor que ninguém, a gente não quer provar que é superior a ninguém, a gente só quer fazer as coisas, buscar as coisas que a gente acha bonitas, belas, de bom gosto, viver entre elas, ele era um colecionador, um antiquarista, então ele tem desde assim, estátuas romanas de assim, milênios atrás, até objetos pessoais republicanos que ele admirava, de revolucionários como Cromwell, ele tinha a touca de dormir do Cromwell na coleção dele, então assim, era uma pessoa muito interessante, e que não tinha essa petulância tradicional, essa tirania dos nobres, e ele sendo alguém que fugia dessa heteronormatividade na época, ele passou a cada vez mais se ressentir dessa sociedade da nobreza, e ele passou a ter mais pé atrás ainda quando ele começou a pesquisar esses castelos que eram construídos, esses novos casarões que eram construídos, e percebeu que os nobres, que antes ele via como parceiros ali no Renascimento Gótico, ele era um dos grandes tetas do Renascimento Gótico, mas que esses caras estavam de alguma forma usando essas novas construções para tentar reativar o feudalismo. Então, eles eram cidadãos ali que conviviam com burgueses, com plebeus, etc., mas de repente eles começavam a usar isso para, por exemplo, construir um castelo no meio do nada, uma região erma. O que acontece quando você cria um castelo numa região erma? Todas as pessoas que estão ali morando com você são pessoas que trabalham na construção do castelo. Então, você cria uma espécie de vila operária ao redor do castelo em que todos são funcionários de um mesmo senhor, de um mesmo patrão. E o patrão passa a ser um senhor, passa a ser quase que um senhor feudal ali e aquela propriedade passa a ser um feudo em que todos trabalham para ele. Não existe mais nada a ser feito ali, não existe atividade comercial a ser feita. E, inclusive, quando algum burguês, quando alguém chega para fazer uma sapataria ou uma padaria, o Walpole registra, não só o Walpole, mas os historiadores do Gothic Revival registram como que esses nobres reagiam. Então, teve nobre que mandou desviar um rio para poder inundar uma padaria que estava chegando perto do castelo dele porque ele queria monopolizar tudo na vida dessas pessoas. Teve nobre que falou que ia demitir todas as pessoas que trabalhavam em volta do castelo dele. Se uma sapataria que apareceu não saísse, do horizonte porque estava atrapalhando a vista do quarto dele. E os plebeus foram lá e destruíram a sapataria, mandaram embora o burguês. Então, esse tipo de poder começa a incomodar o Walpole, que ele começa a ver que aquela coisa divertida, aquela coisa queer, camp, que ele estava fazendo com o gótico, tinha se transformado numa maneira de você ressuscitar uma tirania medieval. E isso influencia muito a escrita do castelo de Otrano. Porque o vilão do castelo de Otrano é o novo tirano. Tem muito a ver com linhagens, né? E tem muito a ver no fundo o que a aristocracia quer é filhos, né? Exato. Porque qual que é o terror do aristocrata? Se você pensar, o terror do burguês, o que é? Falir, ficar pobre, ter que trabalhar. O terror do plebeu é o quê? Ser assassinado, ser escravizado. O terror do aristocrata é perder a sua linhagem. Ele não conseguir preservar o seu prestígio social porque não conseguiu ter filhos, homens, para levar o seu título. Em vários países isso é contornado, o título pode ir para um neto, sobrinho, coisas do tipo. mas essa ideia de uma linhagem ser quebrada é muito medo do aristocrata. E o Alpo, quando vai fazer uma obra que vai buscar o sublime pela via do terror e pela via do horror, ele vai pensar em algo que tem a ver, que significa algo que para ele seria terrível. Então, assim, ele cria essa história de uma linhagem quebrada por um usurpador. Então, no Castelo de Otranto você tem esse Manfredo que é um descendente de um assassino que tomou o lugar no trono de uma linhagem legítima. E ele está fazendo ali um casamento para tentar reaver a sua legitimidade. Então, ele está tentando colocar o filho dele para se casar com uma herdeira legítima do trono, mas cai um elmo na cabeça do filho dele, um elmo gigante despenca e esmaga o filho dele no começo do livro. Já começa com uma coisa completamente absurda e nonsense. E aí, a partir disso, você começa a desenrolar uma história em que o próprio Castelo reage à ideia de que esse tirano vá prorrogar a usurpação da sua família. o quadro do antepassado ganha vida como fantasma. Você tem monges fantasmas ali que aparecem nos subterrâneos do castelo para poder alertar as pessoas do que está acontecendo. E você tem essas peças de armadura gigantescas aparecendo. Uma hora aparece uma espada com uma mão, uma hora aparece um pé. O elmo já aparecia no começo. E aí, conforme a história avança, nós temos essa herdeira legítima sendo casada com um outro herdeiro legítimo que se via como plebeu desde cedo, foi escondido do usurpador como se fosse uma criança plebeia para não ser assassinada. Mas existe toda uma revelação de que ele é o herdeiro legítimo e quando ele se casa ali, esse castelo todo, toda essa construção, essa organização é destruída no surgimento desse fantasma gigantesco que meio que recoloca as coisas em ordem. Então, esse fantasma que aparecia como um anúncio de que algo estava errado, ele ressurge no seu esplendor depois que a linhagem foi restabelecida. e muita gente, muito psicólogo, por exemplo... Ele nos leva a pouco também. Também. A quantidade de histórias que terminam com casarões ou castelos ruindo é enorme. É enorme. E aí, a gente tem essa ideia, alguns psicólogos falando que isso pode ser reflexo também de um psiquismo, de uma manifestação inconsciente do autor. E o que as análises psicanalíticas da obra costumam trazer é que esse castelo é um pouco o espaço dessa mente que está em angústia. E você tem uma figura que é uma masculinidade extremamente tirânica que persegue essa figura feminina indefesa e amedrontada para, de alguma forma, subjugá-la. Só que aí aparece uma outra forma masculina que não é tirânica, que é bem mais passiva, vamos dizer, que não quer estuprar ou raptar essa mulher, mas quer protegê-la e que nem tem interesse sexual nela, na verdade. E quando aparece essa figura é que se reestabelece a ordem ali, mas para isso eles precisam de alguma forma retirar do caminho esse tirano que precisa renunciar a essa ocupação ilegal do trono. Então, como é que eles eliminam isso? Então, a história vai nesse sentido de você ter essa figura, esse masculino tirânico que aprisiona e expulsa para as profundezas o feminino até que um outro masculino mais saudável apareça e meio que faça as pazes com esse feminino. E aí, de repente, existe esse grande cavaleiro resplandecente que aparece. Então, muitos dos pesquisadores que vão analisar a obra pelo viés psicanalítico olham essa história como uma saída de armário, como se fosse alguém que está em conflito e que resolve deixar aflorar uma masculinidade mais saudável aliada com uma feminilidade, eliminando de si uma masculinidade tirânica e falsa que tentava governar aquilo tudo. Então, como se fosse aquele homem falso que era apresentado para o exterior como legítimo, dando espaço para um outro homem, esse sim legítimo, que vem associado com algo de feminino. Então, existe essa leitura, sim. Assim como existe esse nascimento do góstico, como esse recalque estético que volta ressignificado, nunca se alisa tanto, a gente tem a mesma coisa. Acho que dá para fazer esse paralelo com certeza. E tudo começa com um sonho que ele teve com uma mão, com um elmo, ou seja, o gay também não produz filhos para a supremacia branca. Bom, vamos encerrar. Eu queria que você mostrasse as edições que você tem deve ser mais um milhão. Ah, sim. Essa daqui é aquela que eu falei, que a gente lançou, Matizes do Gótico, que tem oito ensaios em português e um em inglês. São trabalhos que foram apresentados no seminário de estudos do gótico, do grupo Estudos do Gótico. Ele é organizado pelo Júlio França e pela Luciana Colucci. E dois desses artigos, um pelo Alexander Meirelles da Silva e outro pelo Luciana Colucci, tratam justamente do Castelo de Otranto e do Walpole. Este aqui é o Walpole. Está aqui na capa. Então, assim, a gente traz para o livro até essa folha de guarda aqui é o papel de parede do quarto de dormir, do Walpole. Então, a gente tem aí uma preocupação de alinhar essas coisas. Eu estou aqui com duas edições estrangeiras. Essa aqui tem os contos dele, os contos hieroglíficos e o Castelo de Otranto, uma edição bastante interessante para quem busca para textos também. Essa também, porque tem o prefácio do Walter Scott, que é precioso. Essa é uma edição americana. E aí a gente tem as em português, brasileiras e portuguesas. Então, aqui, Clube do Livro, o Castelo de Otranto. Tem aqui já algumas décadas de vida. Essa aqui da Nova Alexandria, ela está com uma capa diferente agora, uma capa azul escura, mas continua em catálogo. Vocês conseguem encontrar ainda livros novos com essa outra capa. Essa aqui já não existe mais. aqui é da coleção Trevo Negro, é uma tradução mais antiga também, e é uma coleção que tem 30 volumes, a maioria deles de horror, clássico, de gótico, e esse aqui é bem difícil achar essa coleção, eu estou tentando há décadas completar, não consigo. Dos 30, estou com 27, está quase, mas é bem difícil. 28, quer dizer, faltam dois só. Aqui foi a última que eu peguei, Castelo de Otranto, com a tradução do Oscar Nestares, que saiu no Clube de Assinaturas Cotilha, então, tradução dele com comentários, está bem bacana, recomendo também. E aí, duas edições portuguesas, aqui Castelo de Otranto, pela editorial Estampa, na coleção o livro B, que é uma coleção clássica para quem ama o Fantástico, o Gótico, o Maldito, etc. Tem uns trechos aqui no final da Walpoleana, que é um livro de aforismos e piadas e sacadas do Walpole, que amigos dele anotavam, de tão espirituosas que eram, fizeram um livro disso. E aqui, da Cavalo de Ferro, os contos hieroglíficos, que são contos que ele escreveu, alguns na pegada de conto de fada, alguma influência ali oriental, mas todos meio preço realistas, uma coisa muito louca, que às vezes esbarra um pouquinho no gótico, mas nem sempre, mas vale a pena conferir quem é fã do Walpole. E tem também uma raridade, uma das maiores raridades que eu tenho, que é isso aqui, que é um livretinho, que saiu em 1849, se não me engano, é isso? É 1849. Então, que é O Castelo de Otranto ou O Arlequim e o Elmo Gigante, que é uma versão dramática como comédia, uma comédia burlesca que adapta o Castelo de Otranto. Então, as várias adaptações do Otranto são diversas também, elas são bem variadas, você tem as mais sérias, tem as mais cômicas, e conforme o romantismo avança ali no século XIX, eles começam a olhar para o Otranto também com um certo humor. Então, existe esse humor já no Castelo de Otranto, mas eles começam a ressaltar mais isso. nas adaptações, especialmente nas adaptações teatrais, é bem bacana. Cid, sempre um prazer enorme falar com você, muito estudo, muita pesquisa, agradeço muitíssimo, e até a próxima. Poxa, bacana, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho sobre quem foi o Opo, o que é o Castelo de Otranto, a gente falou um pouco da obra em si, mas espero que tenha dado para dar uma pincelada, pelo menos no contexto, assim, e, bom, precisamos só chamar qualquer coisa, a gente está à disposição. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, um grande abraço a todos. É uma obra de muitas camadas mesmo. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.